Prontinho, já está gravando vamos dar início então a mais uma live de suporte de Tira Dúvidas onde a nossa equipe aqui do Matheus Lopes vai estar ajudando vocês com as dúvidas que vocês têm tá pessoal, meu nome é Davi pra quem não me conhece, pra quem não sabe e é novo aqui na Calc todo dia tem pessoas novas entrando no grupo, conhecendo o nosso meio de suporte tanto no Telegram quanto no WhatsApp também aqui na Calc pra você participar, basta você estar levantando a sua mãozinha, conforme está todo mundo aqui, pra quem está no celular, basta clicar em participantes, vocês vão ver tem bastante participantes já, a mão levantada e se caso você não quiser falar abrir seu áudio, basta você digitar aqui no nosso chat que a gente vai estar te respondendo, tá? pra levantar a mãozinha basta clicar em reações tanto no celular quanto no computador que vai dar pra você estar levantando a sua mão, tá? a gente sempre faz por ordem de chegada aqui tá a Ju o Elivelto o Lucas o Lucas o Reis Itana Danilo Rafael já tem bastante pessoas já tem sete pessoas com a mão levantada tá, pessoal? normalmente nossa Calc começa às seis horas e se encerra às sete horas mas sempre a gente dá uma passadinha ali pra tentar ajudar todos vocês mas o horário correto é das seis às sete tá bom? tendo passado aqui as dúvidas pra vocês algumas informações vou estar dando liberação aí pra você liberar aí seu microfone e fazer a sua primeira pergunta tá bom? e aí Davi? boa noite, joia joia e você, tranquilo? bem, tranquilo aqui, deixa eu te perguntar eu tô com uma na verdade tô com uma certa dificuldade em questão de escala porque eu tô com um criativo aqui na primeira semana saiu três vendas, né? o curso pro conversa ele tava bom então o que aconteceu? aí como eu fiz três vendas com esse criativo então eu dupliquei ele só que eu dupliquei ele colocando sete reais sete e pouco por cada conjunto aí nesse primeiro dia coloquei cinco conjuntos a sete mais ou menos isso mesmo que eu coloquei uns quebradinhos agora eu não lembro aí ao longo do dia o que teve conversa mais barato eu deixei ativo os outros eu desativei aí que acontece beleza no dia seguinte esse conjunto que eu deixei ativo que tava barato ontem hoje ficou mais caro aí que acontece aí eu fui lá e desativei porque ficou muito caro aí dupliquei pro outro dia pra eu achar uma fatia de público mais barato só que tipo assim é normal mesmo todo dia eu ter que ativar e desativar porque eu acho que acaba que não performando e quando eu acho um conjunto que tá com o curso por conversa bom aí no mesmo dia eu aumento o orçamento aí quando eu vejo que tá com o curso ficar caro eu vou lá e desativei aí eu vou lá e diminuo o valor mas é normal mesmo assim ter essa rotina sim é normal tá é ainda mais no início quando a gente tá duplicando bastante conjuntos porque aí nada mais nada menos do que você tá fazendo separação de fatia de público vai ter públicos que você vai pegar ali conjuntos que ele vai performar um dia dois dias três dias no quinto dia parar de performar e vai ter conjuntos aí que nem esse que você viu no primeiro dia rodou super bem no segundo piorou e se você deixar no terceiro pra testar ativar ele de novo no terceiro possa ser que ele pegue tanto uma fatia boa quanto uma fatia ruim então por isso que a gente sempre vai duplicando 10, 20 conjuntos ali pra no final das contas a gente sempre ficar com 5 5, 6 conjuntos e conseguir validar pelo menos um desses conjuntos com o público que diariamente sempre vai tá pegando fatias boas ali de público tá eu sempre falo pra todos os afiliados vai duplicar pode duplicar porém chega uma hora que cansa que é esse caso que você tá aí de ficar duplicando pausando aumentando o orçamento volta o orçamento cansa um pouco mas esse é o nosso serviço esse é o serviço de um gestor subir e desativar a campanha quantas vezes for ao longo dos dias tá bom ah tá entendi então aí no caso como é pro whatsapp eu sempre olho em questão do curso por conversa e a qualidade do público que chega no whatsapp agora em questão do ctr do cpm eu não olho muito você acha que na sua experiência você acha que eu deveria olhar tudo ou pelo menos essas duas métricas assim que eu olho já é o suficiente bom vamos lá primeiramente logo quando você inicia a rodar seus anúncios gastou um real vamos supor em escala mesmo dupliquei cem conjuntos ali cem conjuntos de seis ou cem conjuntos de dez reais tanto faz se você gasta um real em cem conjuntos você gastou já logo nesse primeiro horário que começou a rodar cem reais então gastando ali um real um e vinte em cada conjunto eu Davi sei que meu criativo meu criativo validado ele tem ctr acima de dois por cento clique no link dele é abaixo de um real oitenta centavos que normalmente eu já vou saber quanto que é normalmente o clique no link aí eu costumo pagar setenta centavos eu já gastei um real se eu já gastei um real naquele conjunto meu ctr tá dois por cento mas não teve clique no link o que que eu vou fazer vou desligar porque já gastei um real se sair um clique no link vai sair um clique no link a um um e dez um e vinte pra mim já não é válido porque meu criativo eu sei que num público bom é setenta centavos oitenta centavos o clique no link então eu já com um real gasto eu já venho matando um monte de anúncio porque eu sei que desses cem conjuntos vinte vai ter gastado um real e não vai ter nenhum clique no link a mesma coisa que eu sei que meu criativo tem ali o custo de conversa de dois reais já gastou dois e dez e não saiu conversa eu vou deixar gastar dois e cinquenta porque se sair uma conversa daqui a pouco depois que eu desativei eu só vou lá e é reativo mas normalmente eu já venho desligando então de cem conjuntos logo tipo depois de umas três horas que eles ativou vamos supor eu coloquei pra rodar seis horas da manhã quando for nove horas eu já matei pelo menos quase oitenta por cento desses conjuntos que não performou só vou ficar realmente de fato com os anúncios que estão performando que estão trazendo clientes pra mim com um custo muito baixo um clique no link baixo um CTR ideal e um CPM também barato então tudo isso influencia não adianta você só ficar de olho no custo por conversa porque vamos supor seu custo de conversa dois reais você vai esperar em cem conjunto gastar dois reais pra você vir desativando entendeu você gastar dois reais em cem anúncio aí você já gastou duzentos reais e a chance de você não conseguir recuperar isso em venda no dia é alta então por isso que a gente tipo quando eu falo pra vocês duplicar vai duplicando de dez de cinco de vinte vai aumentando pra você não se perder nessa escala entendeu porque a chance de gastar três reais em dez conjuntos ali você já gastar um orçamento bom na parte da manhã é grande tá é porque realmente foi o que já aconteceu comigo já entendeu já gastei um orçamento grande ali na na parte da manhã por exemplo teve um dia que eu gastei setenta e poucos reais e veio vinte e poucos clientes só hora em questão de duplicar e e no caso de pausar pausando que aí acaba que você gasta mais aí por exemplo desse cem você ficou com cinco conjuntos que performou bem no dia seguinte o custo conversa deles estão caro e o ctr tá baixo como é que você faz você continua ou desativa ele eu pauso eu normalmente quando eu tomo uma escala dessa eu venho diário diário mesmo se ele tava bom ontem ficou ruim hoje eu pauso não vou deixar rodar o máximo que eu posso fazer é ativar ele pro dia seguinte vamos supor ó esse daqui vendeu um dia atrás ele tava muito bom gastou dois reais eu pausei o que que eu vou fazer eu vou reativar ele no dia seguinte pra ver se ele volta a performar se ele gastar dois reais de novo e não performar eu desativo ele e não ativo ele nunca mais continuo duplicando em vida que segue tá bom eu não tenho amor é a campanha conjunto rodando não até mesmo criativo criativo funcionou dois dias seguidos ele tava uma maravilha daqui a pouco o pessoal vê automaticamente que você tá escalando começa a copiar seu criativo e você vê que ali tipo a conversa que saia a um real um e dez começou a sair só dois e cinquenta dois e cinquenta dois e cinquenta uma conversa pra mim não vale a pena mais ficar com esse criativo eu descarto ele faço uma variação dele e eu sigo em frente não paro não entendeu porque a maioria fala que é questão de deixar o conjunto ativo mais tempo vai performar melhor costuma ser mais barato mas isso aí é questão de teste também né é de teste é criativo muitas das vezes ele tá com mais tempo ali mas performa melhor que nem ele fala mas o custo de conversa dele tá dois reais dois e treze dois e cinquenta quatro reais eu tenho muito afiliado que eu vejo hoje sim vendendo com criativo mas o custo de conversa dele tá de cinco reais entendeu então tipo assim o custo de cinco se ele não vender ele já tomou prejuízo nos dias que não sai venda vamos supor eu tô gastando trinta reais por dia o custo tá cinco reais olha a quantidade de clientes que chega no meu funil e se eu não conseguir converter nenhum já tomei prejuízo de trinta reais um dia entendeu eu prefiro ficar gastando trinta reais por dia e procurando um público que vai me trazer cliente ali a um real setenta centavos cinquenta centavos do que eu ficar com um conjunto só ou dois conjuntos com um custo de cinco reais ah não então beleza Davi é isso mesmo minha dúvida viu obrigado viu de nada fica com Deus aí espero ter ajudado tá com Deus também valeu valeu Elivelton liberei aí seu microfone pode tá fazendo a sua pergunta aí Elivelton vou passar pro Lucas Lucas liberei seu microfone aí pode tá fazendo a sua pergunta meu querido Oi Davi tudo jóia boa noite beleza e aí tudo tranquilo jóia então eu tenho duas perguntas assim mais dúvidas mesmo porque o que acontece já tem umas duas três semanas que eu venho rodando anúncios aí e assim até então eu não consegui achar nenhum nenhum criativo que me oferecesse aí né um custo por resultado ou seja o resultado de iniciação de conversa abaixo que R$2,50 por exemplo o que que influencia nisso aí você quer saber o que que influencia pra ter um custo de conversa abaixo de R$2,50 né isso é igual vocês falam aí que conseguem até tipo R$70 menos de um real aí e seria R$70 R$20 R$30 um custo por conversa tudo isso sabe o que que influencia você ter um criativo próprio você ter um criativo que só você tem muita gente não presta atenção que os criativos que estão lá no Drive pessoal todos eles vendem todos eles já venderam são criativos tem criativo ali que já tem mais de um ano no Drive então tipo assim são criativos que muita gente usa muita gente utiliza ali só pra mudar um nome alterar uma mensagem e usa a mesma coisa então esse criativo automaticamente fica marcado pelo próprio Facebook Facebook automaticamente ele já te coloca ali num CPM mais caro um clique no link mais caro porque ele sabe que aquele criativo performa em tal público ele não te entrega pra novos públicos ele só vai te entregar pra aquela fatia de público que muitas das vezes você consegue vender ou não quando você cria uma imagem 100% do zero criando uma estratégia 100% do zero você sai na frente de todo mundo até o pessoal ver que realmente aquilo tá dando certo pra você que você tá tendo resultado daquela forma você já nadou de braçal então é exatamente isso que faz você ter resultado diferente de outras pessoas a maioria do pessoal tá seguindo o mesmo o mesmo foco do que de ter ali uma imagem do médico ou pode ir o produto ter ali também um velhinho uma idosa ninguém corre atrás de bater diretamente na curiosidade ou somente na dor sem mostrar benefício ou correr atrás ali de mostrar tipo um GIF quem aqui usa GIF quase ninguém usa GIF pra anunciar no Facebook então você sair do do bolo se você sair de dentro da vamos dizer assim de dentro daquele sozinho você fica sozinho nadando no mar azul que é o que tipo assim muito afiliado nosso que tem disso percebe isso ele começa a sair se tá todo mundo usando o verde por que que você não pode usar amarelo entendeu no seu anúncio se tá todo mundo usando amarelo e vermelho por que que você não pode vir com um anúncio preto com um texto branco ou verde entendeu saindo forçando mesmo que tipo assim os clientes que já veem o outro produto vejam o seu com um olhar diferente entendeu isso vai fazer com que você tenha realmente resultados que ninguém tá tendo não 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 faz sentido mas assim igual nesse caso dentro dessas semanas que eu já tô anunciando eu já tipo criei diversos anúncios do zero literalmente mesmo sem pegar do drive assim e alguns também que eu peguei do drive me inspirei e nesse caso assim tem alguma explicação ou não isso é meio que o facebook mesmo não possa ser que seus criativos não esteja se conectando com o público entendeu possa ser que os criativos novos que você tá criando não esteja chamando a real o real cliente ali o real comprador então por isso que é teste tem criativos que mesmo que a gente crie do zero 100% do zero um vídeo totalmente do zero não vai chamar a atenção do público então por isso que a gente tem que testar que nem eu falei agora se você cria um criativo você viu que já tem um CTR alto porém não tá trazendo um custo de mensagem vai modelando ele cada vez mais pra forçar o cliente a iniciar uma conversa mudou uma imagem coloca o logo da Anvisa tira o logo da Anvisa coloca o botãozinho do whatsapp muda o chamado pra ação se saiba mais funciona melhor se o whatsapp funciona melhor muda ali o estilo de abordagem da sua copy coloca uma copy grande uma copy curta muda a opção que nem tem afiliado que eu já vi que tá usando aí a estratégia de colocar até tipo assim garanta como que é que é tava a headline se eu não me engano tava assim a headline dele tem uma saúde renovada por apenas 5 centavos ao dia na copy na copy dele era exatamente isso então não tem 5 centavos por dia pra pagar num remédio e ter uma saúde renovada então automaticamente eu tô sempre criando aqui um criativo com essa estratégia faz com que ele saia da bolha então tipo assim isso vai fazer com que muito cliente venha através de você pra ter esse contato porém pessoal tipo assim quando eu falo que ah muito afiliado tem aí conversa abaixo de 20 30 40 70 centavos vocês tem que entender que também tipo assim é muito cliente que chega pra ele mas é muito cliente desqualificado então se a gente colocar 70 centavos mas a cada 3 clientes que chega ou a cada 10 clientes que chega pelo menos 6 são todos totalmente desqualificados então olha aí tipo assim acaba que tipo o CPA dele é um CPA legal mas ele tem que saber lapidar muito bem e é na onde que se ele trabalhar o remarketing em cima de todos esses clientes mesmo sendo qualificado ou desqualificado ele vai ter tipo assim um resultado muito grande tá bom? Não assim só pra finalizar outra dúvida você falou a respeito do teste de criativo né testar e tal eu tô em processo de criação de alguns anúncios aqui eu já queria iniciar pra testar amanhã mesmo e qual que é a sua tipo assim a dica que você tem aí pra poder testar quantos conjuntos quantas campanhas e quantos anúncios por vamos supor se eu tenho 5 conjuntos pra testar eu testo uma campanha 5 conjuntos e um anúncio em cada conjunto entendeu? não testo 1, 5, 2 1, 5, 3 não é 1, 5, 1 beleza? aí vamos a mesma cópia a mesma redline todos criativos não varia o nada só varia o mesmo só o criativo tá bom? não ficho obrigado Davi falou fica com Deus aí bom teste aí pra ti tá? valeu o Elivelto eu liberei seu microfone irmão pode falar agora desculpa a demora antes não tava aqui no PC mano vamos lá duas perguntas cara eu parei com os afligados cara uns um mês eu acho tava meio eu perdi uma grana aí pá parei agora quero voltar com tudo e vamos que vamos mano duas coisas eu deixei alguns perfis aí no no Dolphin eu tenho acho que nove perfis bem aquecidos porém eu não tô conseguindo acessar na verdade por quê? pelo fato da confirmação de identidade sabe? então são perfis aí que eu coloquei o número lá é do SMS com aqueles números no SMS Activate sabe? e aí agora eu não tô conseguindo mano enfim recuperar esse perfil aí você foi? já era já era a chance de você recuperar esses perfis aí é mínima tá? tem chance tem chance de você conseguir recuperar ali sem ser ativação porém é é uma é uma dica que eu sempre passo tá? toda vez que você cadastrar ali por qualquer número de SMS você depois remove aquele número deixa sem número por quê? normalmente o Facebook sempre utiliza daquele número pra cadastrar pra pedir uma senha uma confirmação pra ver se é você e se você deixar lá um número que não é seu qualquer outra pessoa pode recuperar até o seu Facebook com aquele número que é o caso que acontece aí muita gente tem os perfis hackeados por conta disso é compra a ativação cadastra cria um perfil aí daqui um mês o cara vai lá compra o mesmo número que você utilizou e tem chance né? de acontecer isso aí o cara vê que já tem um Facebook criado ali aí ele vai tentar recuperar é normalmente que ele recupera a sua conta ali troca a senha remove o número troca o e-mail e você acaba perdendo uma conta tá? normalmente até mesmo o código de dois fatores num aplicativo eu não deixo em número de telefone eu deixo num aplicativo do Alt ou até mesmo do Google porque e quando aparece mano exemplo trocar exemplo confirmar a identidade enfim e aí aparece o número e aparece a opção também é outra opção de número entendeu? atualizar o número e tudo mais aí eu posso utilizar mas no caso peraí você tá conseguindo entrar no perfil ou você não consegue entrar no perfil? não o que acontece é eu consegui entrar no perfil aí na verdade eu tinha criado algumas BMs entende? e alguns perfis eu consigo entrar alguns perfis eu consigo entrar e não consigo acessar a BM por causa que aparece essa mensagem de confirmação entendeu? pode fazer você pode ir no perfil se você tá tendo acesso ao perfil vai lá em configuração e remove o número de lá remove o número de lá automaticamente ele não vai te dar a confirmação por número entendeu? automaticamente ele vai te dar a opção ou pra você adicionar um número novo ou ou se for o caso você troca o número por um número que você tem entendeu? já deixa lá cadastrado aí você vai receber o código de jeito de outro no seu número tá e olha só deixa eu fazer boa deixa eu fazer uma pergunta tem um exemplo eu tenho nove perfis bem aquecido mano nenhum eu na verdade tenho nove mas só dois eu criei BM até agora então pode ter um problema tem que aguardar um pouquinho mais até pra aquecer a BM aí mas exemplo eu posso colocar em todos esses perfis o meu contato ou não? não não o Facebook identifica o Facebook identifica entendeu? vamos supor você pode utilizar esse número pra colocar ali recuperar a conta e depois remover seu nome mas ele identifica que é todos os perfis tá com o mesmo número ele vai começar a te perguntar esse número ainda é seu nos outros perfis entendeu? esse número é seu aí se você confirmar que não ele vai ele pode te dar uma restrição por saber que tipo assim o mesmo número tá ali em vários perfis diferentes entendeu? usuário diferente mas pra recuperar o perfil eu posso utilizar o meu e já tirar fora ah show de bola que massa beleza o que você pode fazer você pode utilizar o seu da sua mãe do seu sobrinho do seu cachorro por aí vai entendeu? show mais uma pergunta mano eu vi sobre o artcure o artcure ele é um produto semelhante ao curcume isso certo é praticamente é eu posso utilizar os mesmos não porque eu vou ter pois a diferença do do curcume pro artcure tá pessoal é o brand da marca que a gente tá fazendo um brand muito mais muito mais especial então o cliente ele tá recebendo o produtinho numa caixa ele tá recebendo numa caixa personalizada então o cliente ele fica mais satisfeito com o estilo que ele recebe o produto a entrega tá sendo muito mais rápida também do que o do curcume né e outra coisa é que a fórmula do artcure ela é um pouco mais concentrada do que o do curcume tá então por ser um produto novo a gente tá colocando é posso dizer assim que é é uma fórmula muito mais prêmio ela consegue ser muito mais prêmio do que o próprio produto que era antigamente tanto que lá no telegram eu não sei se todos estão aqui eu vou até mandar a fórmula do curcume lá do curcume não vou mandar a nova fórmula do artcure lá pra vocês verem eu vou mandar tanto no telegram agora quanto aqui no chat pra vocês darem uma dar darem uma olhada nossa o texto é muito grande vai ter que ser no telegram mesmo pessoal aqui não cabe não cabe o texto não não permitiu a mensagem muito grande porque a fórmula é maior então quem tiver interesse depois dá uma passadinha no telegram me chama no privado lá que eu mando pra vocês a fórmula tá então acaba que o Eliveld esse artcure ele vai vender pessoal muito mais muito mais do que o curcume tá e todos todos que é algo que eu eu recomendo eu já tinha falado pra todos vocês quem já vendeu o curcume aqui pode chegar no cliente de vocês e ofertar o produto como um substituto do curcume vai ter cliente que vai falar ah não mas eu gosto do curcume você fala minha senhora esse é o mesmo produto do curcume só que melhor é a mesma empresa vocês podem conferir manda lá o CNPJ do curcume manda o CNPJ do artcure mostra que é feito no mesmo laboratório pode falar pra eles ó a gente é a mesma empresa só que a gente tá mudando o produto a gente tá conseguindo fazer um produto mais novo então ao invés da gente colocar lá curcume 2.0 ou tipo fazer igual muita marca só muda ali deixa curcume aí eles colocam um subnome né pessoal que nem L'Oreal Paris esses produtos de cabelo normalmente é sempre o nome da marca e a diferenciazinha ali tipo após qual que é o benefício em vez da gente fazer isso a gente preferiu criar um novo um novo nome pra entregar com o brand de novo e fazer com que todos os clientes antigos comecem a comprar esse produto e tenham uma satisfação garantida tá bom? certo Davi mais uma pergunta só pra finalizar eu vou subir hoje já faz um tempo que eu não subo uma campanha aí eu vou subir uma campanha hoje eu tenho dois criativos que eu estou finalizando eles na verdade agora eu posso subir pro direto no caso eu posso subir três três conjuntos de cada ou é muito pra testar os dois criativos ou não? mano eu recomendo tá eu recomendo você fazer o teste mais simples em vez de você duplicar três conjuntos de cada criativo pra pegar público diferente eu recomendo você fazer três conjuntos com o mesmo criativo ali diferente cada conjunto um criativo diferente pra você gastar menos e testar por um período maior entendeu? ao contrário de você testar seis criativos nove criativos aí não nove conjuntos com três criativos cada você pode testar um, dois dias você vai ter um custo maior se você colocar trinta reais em cada um imagina você vai estar triplicando o valor do seu teste então é melhor você testar três conjuntos um criativo em cada deixa rodar dois dias completo 48 horas analisa porque 48 horas você já vai saber se aqueles três criativos um deles tá bom ou não entendeu? ou se os três tá ruim ou não entendeu? tá então beleza então sabia disso aí tá três criativos e dois conjuntos dois conjuntos cada dois perdão três três conjuntos com dois criativos cada conjunto isso? não três conjuntos vamos supor você vai testar dois criativos? isso então vai ser dois conjuntos cada conjunto conjunto um criativo um conjunto dois criativo dois só isso coloca eu não entendeu? mas assim eu não tento colocar mais públicos mais fatias somente dois conjuntos somente dois conjuntos só pra você saber se de fato esse criativo é bom ou não se ele vai ter resultado ou não nesse daí se você colocar 30 reais você vai gastar 60 reais 120 reais no seu teste em dois dias completo né e ali você vai saber se de fato aquele criativo é bom porque não adianta você duplicar várias vezes e por uma sorte você achar um público ali tipo desses três conjuntos um público realmente bom aí o público é bom seu criativo acabou vendendo aí você vai falar nossa estourei achei o criativo certo aí quando você escala o que que acontece você toma um belo prejuízo bem alto porque o conjunto ele vendeu na sorte entendeu então por isso que eu sempre duplico ali o mínimo de conjunto pra fazer um teste deixo dois três dias rodando tá normalmente eu deixo até quatro dias dependendo de como tiver as métricas e testo vejo se de fato aquele conjunto aquele criativo vai performar em vários dias diferentes se vai manter as métricas se ele vai melhorar as métricas ou não beleza eu posso subir hoje então e amanhã com alguma coisa eu te dou um grito ainda tá beleza só comparecer nas lives aí ou no grupo lá de suporte lá que eu vou te auxiliando aí fechou tô de boa mano brigadão tá abraço valeu bom teste aí pra ti valeu eita né liberei aí seu microfone olá 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 e aí falei seu nome talvez agora você falou tá aprendendo tá aprendendo é tá aprendendo pronto Davi então não sei se você se recorda na nossa na call da sexta-feira né que você me sugeriu subir uma nova campanha e e testar novos criativos eu fiz isso eu fiz isso né subi uma campanha também como você me sugeriu uma campanha com três conjuntos e cada conjunto com um criativo e deixei rodar no fim de semana no fim de semana os dois criativos não performaram não trouxeram leads tava ficando já com os custos como não tem call e não tinha também ninguém pra eu pra eu falar eu deixei o fim de semana inteiro e aí quando foi na segunda os criativos que não me trouxeram leads e estavam ficando caros eu desativei e teve um criativo que performou bem eu fiz duas vendas tem duas promessas de vendas também é exato aí eu queria que você desse uma olhada nele de como tá hoje né eu fui fazendo ontem eu fui fazendo aquele esquema quando ia ficando quando um conjunto ia ficando caro e não ia trazendo ninguém eu fui desativando e duplicando aquele que tava melhor pronto aí deixa eu te mostrar como é que tá hoje show de bola o restante dos testes você já desativou tudo né só se manteve com esse daí que tava vendendo correto? é só mantive essa campanha tu fala a campanha ou o conjunto? é conjunto conjunto que tava ativo pronto isso já tô vendo sua área de trabalho isso só levantar aí tá quanto que tá o custo de conversa deixa eu ver arrasta um pouquinho olha tem três né tá três reais esses dois de cima me trouxeram dois litros dois litros cada e esse daí que já gastou seis reais e você não desativou ainda pois é eu tava querendo falar contigo primeiro eu achava que tinha que desativar não mas eu vou falar com o Lucas primeiro não desativa esse trem qualquer coisa depois se ativa é pode desativar não vai não vai trazer cliente entendeu tem chance de trazer mas já tá com um custo de seis reais trouxer um cliente pode desativar tá isso aqui né porque aí você vai fazer a mesma coisa que tipo assim de manter o criativo que sempre tá trazendo cliente ativo mesmo que aquele acabou de desativar é o primeiro anúncio lá não foi o primeiro anúncio que tava performando não foi esse daí isso então se no segundo dia no terceiro dia ele foi piorando cada vez mais você desativa ele mesmo porque você já tem juntos melhores do que ele rodando tá bom como que tá sendo a métrica aí normalmente ele tá se mantendo a 2,90 ou tá sendo isso geralmente isso em torno disso ó por exemplo agora esse aqui tá 2,91 e esse tá 2,96 orçamento de 7 reais é eu coloquei pouquinho porque era teste de criativo né aí pronto CPM tá 17 17 90 centavos ó tem pega ó tá vendo que aquele presta atenção aquele que você desligou hoje olha como que ele tava ruim ele tava com 0,91 de CTR clique no link de 2 reais então tipo assim tava caríssimo caríssimo não tava compensando até mesmo ele que tá aí ó de 1,18 tá caro porque o ideal seria tá aí tipo 70 centavos 40 centavos o seu criativo agora o que que eu vou pedir pra você fazer tá nesse criativo você já tá com um criativo que ele tá trazendo público qualificado ele tá trazendo um público realmente comprador ele tá um pouquinho caro ainda dá pra melhorar que é o que dá mais um pouco esse criativo então eu vou pedir pra você hoje pra amanhã você pode duplicar esse conjunto aí 3, 5 me desativando mas eu vou pedir pra você esses conjuntos tá falhando um pouco tá falhando um pouco tá dando pra escutar agora deixa eu ver se é meu wi-fi aqui tava falhando um pouco e tava cortando a tua fala tá ó vamos lá de novo tá é tá pra ouvir aí tranquilamente né agora melhorou sim sim esse conjunto esses anúncios que você tá rodando você pode continuar duplicando pra você continuar qualificado só que eu vou pedir pra você fazer mais duas variações ou pode ser até três mesmo criativo tenta melhorar ver o que que tá faltando é nele pra chamar mais um pouco a atenção pra aumentar o CTR em 2% 3% 4% ver o que que você pode mudar mas não muda tudo ele tava melhor ele tava melhor ontem o CTR tava bem legal mas hoje baixou ontem se eu não me engano chegou a 3,50 então é que varia o público né coloca aí na ontem ali coloca lá tá no dia 11 coloca na na data de ontem tá pra me ver porque conforme ele tá variando o público possa ser que ele esteja um pouquinho menor 2,61 que foi aquele primeiro os demais caiu tudo em público um pouquinho mais ruim tá vendo 1, pouco 0,70 2% ali embaixo também eu me lembro de ter de ter chegado a 3 e tal não sei se foi baixando depois ele dá uma baixadinha vai baixando né ao passar do do horário assim do tempo que ele tá rodando ele dá uma baixadinha aí o que você faz uma variaçãozinha dessa pra testar pra amanhã também você coloca com 7 reais só pra ver se você consegue manter o o seu criativo ali com a taxa acima tá de 2% por quê você viu ali que o seu clique no link ele variou também conforme foi o público teve público pegou 2 reais 1,50 90 centavos pode arrastar aí clique no link 90 centavos 80 centavos 1,58 entendeu então você viu que varia 50 centavos que foi no primeiro público que ele tá ali o CTR todos tá a 3% tá vendo o CTR 3% esse daí é só de pessoas que cliquem então se você fazer uma pequena variação dele eu consigo que você vai conseguir melhorar ainda um pouco mais ele tá pode ser uma cor de uma imagem colocar uma imagenzinha ou um emotivo muitas das vezes ali até no seu criativo ali pode fazer com que o pessoal clique mais tá bom mas tá então ótimo então deixa entender exato trazer clientes qualificados dá pra melhorar sempre conversa dá mas se você já tá com esse valor com essa com essa métrica de custo de conversa já tá ligado e pelo menos você vai ter caixa entrando pra você continuar e achar um criativo campeão vale dar cada vez campeão tá bom e qual é a hora de passar pra CBO eu nunca sei quando é essa hora quando é que eu tenho criativo campeão CBO é quando realmente de fato a gente tá com o criativo ideal ali tipo com métrica abaixo de dois reais entendeu como a sua métrica ainda alta eu não recomendo CBO como um prejuízo entendeu então eu recomendo você continuar testando melhorando ainda mais seu criativo pra manter vários públicos em vários conjuntos vamos por eu dupliquei 10 vezes em 8 vezes dessas conversas que eu dupliquei sai o custo de conversa 1 em 30 então assim já é um criativo que já dá pra gente escalar agora já é um criativo que nem você tá aí que possa ser que você duplique 10 vezes ele pega fatia de público ali a 3 reais 3,40 4,50 não compensa tá bom tá bom então deixa eu entender eu vou subir uma nova campanha amanhã com essas variações é isso você pode duplicar você pode subir até a nível de conjunto não precisa duplicar a campanha não você pode duplicar duplica um conjunto desse daí e coloca lá no nome dele no final tá vendo onde que tá escrito cópia você coloca lá teste criativo 1 teste criativo 2 e ali você vai saber que é um teste criativo você não vai desativar ele só por conta de tipo assim tá com poucas métricas caras no primeiro dia você vai esperar ele rodar pelo menos 2 dias então então tu me disseste pra eu esses conjuntos aqui eu duplicar eu duplico qual? já agora? é um deles qualquer um deles qualquer um deles não vai importar mas eu não vou desativá-los né? eu não vou vou deixar pode deixar ele rodar porque querendo ou não tem chance dele trazer mais clientes você converter ainda hoje tá? dois melhores não adianta você desativar um e desativar o outro porque tá o mesmo custo tá bom? tá fica três vezes aí pra amanhã certo e esses que eu duplico e esses que eu duplico três vezes pra amanhã é que eu coloco os novos criativos com as novas variações não não ó presta atenção não? vai duplicar ó presta atenção é porque tá falhando mesmo tua 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 beleza mas presta atenção que a live tá ficando gravada tá cortando muitas das vezes aí que os demais não tá cortando então tipo assim ó presta atenção você vai duplicar pra você conseguir atingir novos públicos nesses conjuntos pra amanhã você também vai duplicar o conjunto pra subir mais dois testes criativos então vamos supor quatro vezes pra amanhã ótimo você vai duplicar mais dois então você vai ficar com seis conjuntos mais dois deles vai ter um teste de criativo só isso ok ok então seis conjuntos mas só que dois vai ser com os novos criativos isso entendi agora eu entendi beleza Davi fechou e Tana e boas vendas obrigada querido dez vendas aí por dia ainda hein Deus quiser eu ainda vou fazer uma hoje tem uma senhora aqui que tá interessada eita pode obrigada viu pode bater na dor dela aí que ela vai comprar tá bem então tchau tchau obrigada tchau tchau Davi obrigada Rafael Aquino liberei seu microfone pode fazer a sua pergunta querido Rafael tá por aí opa tô tô tava com o microfone desativado tô bom beleza cara tô com a dúvida referente a as as páginas nos seus testes sem até alguém se poder depois de me poder dar uma dica nos seus testes tem funcionado melhor direto pra página de venda tô falando no caso do Artcure ou pro advertorial no meus testes aqui vende tanto na página de venda advertorial vende todos isso vai presta atenção o criativo que performa bem pra página de vendas ele não vende no advertorial e o criativo que vende pro advertorial ele não vende na página de vendas então nossos criativos ele tem que ter congruência ele tem que se conectar com a próxima página não adianta eu falar no meu criativo numa reportagem da Globo sendo que eu tô mandando pra página de venda que não tem nada a ver com a Globo agora se no meu criativo eu falo da Globo e no meu advertorial é um site igual da Globo se conecta não se conecta sim praticamente você tem que fazer isso aí nos seus anúncios nossa eu vou mandar pra VSL poxa eu posso subir tanto o criativo imagem quanto o de vídeo mas eu já tenho que meio que bater na dor do cliente ali ou numa headline que ele vai entrar numa página que ele vai assistir o conteúdo confira mais a nossa matéria confira o vídeo a seguir clica em saiba mais e confira o vídeo assim o cliente ele já sabe que ele vai entrar num site e ele vai assistir um vídeo entendeu ou se não ele vai entrar ele tá vendo sua imagem e ele vai conferir uma reportagem uma matéria no site da Globo então ele já fica ciente pra onde que ele tá indo então isso já faz com que os meus testes sejam mais acertivos entendi é outra coisa a página de vendas é aqui tá no drive lá e tal o template ela não tem a VSL ou tem alguma com VSL eu não encontrei não entendi faz de novo sua pergunta é a página de vendas do Artcury ela não tem VSL não tem vídeo de vendas tem alguma outra página que tem a da VSL a da VSL mesmo tem vídeo ah então eu acho que eu não não vi tem uma página da VSL a página de VSL é somente vídeo a página de vendas o único vídeo que possa ser que tenha é somente do das provas social porque o restante é tudo texto e imagem entendi beleza no nesse tráfego frio o no caso o anúncio vai ter que estar muito conectado com o destino também sim sim você vai qualificar o cliente entendeu o cliente ele já vem mais qualificado sim agora a página de vendas voltando novamente que não ficou claro pra mim a VSL que você falou aí é o vídeo de vendas que está onde na página de VSL ele vai estar dentro da página eu acho que você que não está sabendo fazer a pergunta você está com a dúvida mas não não fazer a pergunta Rafael então deve ser isso mesmo mas é eu fiquei confuso eu falei o que ele está tentando saber qual que é a dúvida até eu estou com dúvida agora eu quero te ajudar você tem que saber eu queria anunciar Davi eu quero anunciar para a página de VSL aí basta você ir lá no drive baixar o template de VSL configurar na sua estrutura própria ou vou subir com a página do produtor vou dar com o link de afiliado basta você ir lá na nossa plataforma pegar o link de o link ali criar a sua campanha e alterar a campanha para estar encaminhando o seu cliente daquela campanha para a VSL entendeu copiou subiu sua estrutura o cliente ele já vai estar sendo direcionado para a página de VSL tá bom entendi pronto resolvido já agora agora sanou as dúvidas nem você tá com dúvida será que eu tô achando que você não entendeu ainda não entendi entendi agora é porque na verdade eu tinha pego o template da página de venda sem a VSL então tava mandando diretamente para essa página e para o advertorial sim agora se você quiser rodar para a VSL faz aquilo que eu te falei dá uma estudada no vídeo da VSL assiste ali gente tem que assistir é a mesma coisa a página de venda pessoal eu fico doido eu fico doido é pra tipo assim eu botar a mão na cabeça e falar meu Deus a pessoa não leu a página de venda a pessoa vem perguntar eu respondo mas a pessoa eu tô vendo que a pessoa tá anunciando o produto e ela vem me perguntar qual que é a garantia do produto como que é feita a entrega o produto como que o cliente faz pra comprar ela não leu nenhum site ela não assistiu nenhum vídeo então tipo assim muitas das dúvidas que a gente tem na página de vendas tá lá tipo descrito tudo bonitinho pra quê? pra quebrar a objeção do cliente então automaticamente nós temos nossas próprias objeções então não adianta o Rafael você também querer vender pra VSL sendo que você não sabe nada da VSL você não sabe qual que é o que tem na VSL então é onde que você tem que assistir e sério a VSL tá surpreendente você assiste 20, 30 minutos da VSL ali passa em um piscar de olho se você tiver prestando atenção porque a VSL conta uma história pessoal muito boa muito narrada bem narrada bem construída bem editada então vale a pena assistir tem muito idoso que se conecta muito com a VSL e é por isso que ela tá vendendo bastante também tá bom? tá ok obrigado Davi valeu fica com Deus aí valeu você também Danilo liberei seu microfone aí opa boa noite beleza? boa noite e aí só na paz? o seu áudio tá cortando um pouco aí tá cortando né gente eu não sei se é eu acho que corta tá cortando na hora que vocês falam e eu tento falar por cima e acaba que a opção de vocês da melhorou aí agora aí cortou no instante aí lá cortou no instante tá me ouvindo? tô te ouvindo pronto cara rapaz a minha dúvida é sobre contingência velho é nem a questão da criação dos perfis tal que pra mim tá tranquilo é mais como eu devo me comportar tipo no gerenciador lá quando acontecer alguma situação de conta bloqueada só vou passar uma situação aqui pra você só pra você me entender eu tenho dez perfis um é pessoal meu e nove são farmados aí nesse perfil pessoal que eu tenho eu tenho uma única fanpage eu tenho três BMs 01, 02, 03 e eu tenho na 01 eu tenho três contas de anúncios aí vamos dizer que a conta de anúncios foi bloqueada e por algum motivo eu não consegui recuperar e nessa conta de anúncios tá associado ao pixel aí eu queria saber que essa conta foi bloqueada qual atitude que eu devo tomar aqui pra poder continuar rodando bom tá dando pra ouvir né tá então o que que você vai ter que fazer quando é numa BM só que a conta de anúncio toma bloqueio a gente simplesmente solicita a análise tá dessa conta bloqueada porém não tem como você remover essa conta porque essa conta ela permanece na sua BM dá pra você doar pra outra BM até dá mas não vale a pena a questão seria se a BM fosse bloqueada se a BM fosse bloqueada valeria a pena você pegar e descartar ela pra outro perfil um perfil que normalmente eu falo que é um perfil lixo que fica ali só pra mim guardar as minhas BM porque eu não descarto tem meios pra você descartar a BM ali 100% mas eu normalmente eu não descarto por quê? eu gosto de ver minhas métricas passadas ah um mês atrás eu tava com um criativo tal ele tá perfumando bem eu vou analisar as métricas pra ver o que que eu tô errando no próximo criativo e por aí vai tá bom? então eu não acabo descartando 100% as BM aí assim o conjunto 01 tipo bloqueou tal eu não poderia usar o 02 não? o conjunto ou a conta? a conta? a conta no caso a conta não poderia usar pode pode deve eu vou usando até acabar até acabar as 5 contas se tiver 5 contas e for bloqueando eu vou usando todas elas até a BM por si só ela bloquear 100% entendeu? vai eu caí eu não tô escutando aí é bloco deu uma travada de novo aí pra hoje minha internet que deve tá ruim pessoal minha internet que deve tá ruim pessoal eu vou repetir pronto ó normalmente eu uso bloqueou a 01 aí eu uso a 02 os a 02 a 03 a 04 conforme for bloqueando uma por uma a conta você pode utilizando as demais agora se bloquear a BM por completo você descarta ela não precisa descartar logo a BM logo de cara só porque bloqueou uma conta não e a fanpage o pixel sofre alguma coisa ou tem que trocar? não não aí tipo assim bloqueou bloqueou o pixel ali bloqueou na verdade a conta o pixel ele vai continuar intacto se a fanpage não foi bloqueada você pode continuar usando a mesma fanpage a mesma página e se a página e se a página for bloqueada a fanpage melhor dizendo for bloqueada você cria outra você remove essa fanpage no meu mesmo perfil pessoal mesmo pode ser? sim você pode criar quantas páginas você quiser mas teria com outro nome não é isso? com outro nome é com outro nome se você quiser você pode criar até com o mesmo tem mais de 60% páginas com o mesmo nome aí com a menção e uma imagem essa é a pergunta que eu ia te falar também por exemplo nessa página no meu perfil pessoal eu criei uma com o chamado cúrcume e nas outras 9 que foram farmadas seria cúrcume também? teria algum problema? é cúrcume também se você colocar cúrcume lá no facebook lá você vai ver que tem mais de 200 páginas criadas com o nome de cúrcume pronto e só para finalizar não tem problema não para não alongar essa questão da contingência aí na hora que eu for subir os anúncios eu tenho que subir tudo ao mesmo tempo ou eu tenho que esperar uma bloquear para poder subir uma outra como é que fica essa situação aí? você pode subir conforme você quiser se você quiser subir em 3 contas 3 PM diferentes você pode subir mas se você quiser utilizar somente uma página uma conta de anúncio você pode utilizar somente uma conta de anúncio a contingência é se caso realmente de fato venha cair as suas superfícies ou as suas contas de anúncio você ter ali para utilizar novamente entendeu? é só replicar o que eu já tinha feito na minha conta pessoal sim sim você tinha ficado parado aí eu achei que tinha travado você ficou parado aí uns 2 segundos aí eu falei pronto travou de novo agora travou mesmo que agora eu tô vendo nada aqui agora travou agora travou mesmo que eu não tô vendo você falando aí eu falei pronto pessoal eu peço desculpa possa ser que minha internet de fato aqui esteja uma porcaria não tô entendendo porque que a internet tá tão ruim tá mas não era pra estar assim não era pra estar funcionando legal mais alguma dúvida aí Danilo era só mais essa questão da contingência mesmo mas você acabou resolvendo essa situação aqui que pra mim tava show 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 de bola meu querido fica com Deus aí valeu obrigado amém você também pessoal desculpa mesmo as travadeiras porque eu não sei o que que vai acontecer a internet tá em dia tá pessoal eu paguei a internet mas eu não sei o que tá acontecendo acontece né infelizmente pode acontecer esse tipo de coisa Igor liberei seu microfone pode fazer a sua tirar a sua dúvida aí ou fazer a sua pergunta talvez eu só queria ver que vocês desse uma olhada na minha campanha aqui pra ver se tá indo bem ou se tá uma merda pode compartilhar aí tá indo bem tem que tá indo bem tô tô vendo sim isso aí é a campanha direto pra página de vendas isso show isso coloca aí desempenho clique não vai só gastou nossa quantos anúncios quantos anúncios você tá em cada conjunto aí oi você tá são três conjuntos com dois dois criativos cada dois criativos cada mas é a duplicação do mesmo no mesmo criativo ou não não entendi ó seleciona seleciona só o primeiro conjunto aí só o primeiro conjunto não só o primeiro conjunto tá entendi e vai lá e vai lá em anúncio pra me ver uma coisa é tá criativo diferente né tá tá criativo diferente tá aí até gastou vamos dizer assim parelho igual arrasta aí pro lado aí pra me ver como que tá as métricas desses dois aí pra me ver uma coisa 10 reais é um valor baixo dá tipo pra gente analisar assim pode arrastar tudo só pra me ver o CTM clique no link CTR aí beleza ó show de bola CTR barato clique no link barato no caso CTR bem alto teve alguma finalização aí ou não pelo deixa eu ver aqui se teve finalização ou não peraí eu vou selecionar aqui e vou personalizar a coluna só pra me ver se teve ou não finalização de compra tá total e custo uai você clicou aí moço não 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 clica deixa eu fazer aqui rapidão deixa eu ver se vai personalizar não tá abrindo não tá abrindo não sei porque tá como se tivesse com um delay muito grande reiniciando na página não não peraí ó faz isso aí que eu tô tentando fazer clica lá em colunas lá desempenha em clique e vai em personalizar clica em personalizar aí vamos ver se abre aí pra ti não dá um F5 então fazendo um favor dá um F5 aí vamos ver se melhora nisso vai lá coloca INI aí pesquisa e o que INI só digitar INI isso seleciona o total e o custo lá fazendo favor e dá um aplicar isso vamos ver como que está aí o seu conjunto de anúncios se teve ou não finalização ó ainda não teve finalização tá não teve nenhuma finalização aqui vamos a nível de conjunto lá pra pra ver se teve ó no total você também não teve em nenhum dos conjuntos finalização de compra de compra até o exato momento você gastou quando você coloca assim tá tá dentro do padrão que é 30 reais por finalização porém você tem que imaginar que cada criativo seu ali dentro tem dois né então tipo que se normalmente a gente deixa gastar 30 pra ter uma finalização você vai ter que cada conjunto desse deixar gastar 60 pra ter ver se realmente de fato todos esses criativos vai sair finalização ou não tá aqui logo de cara dá pra gente analisar o CTR de todos e ver se todos estão ali tipo legal se estão dentro dos parâmetros ou não quer ver ó o único mais caro é esse daqui ó que tá com CTR ok mas olha o custo de clique no link dele olha esse daqui como que tá chamando mais atenção que é o do doutor Laia e olha o custo de clique no link dele então tipo assim de fato esse daqui hoje tá sendo o melhor né que é o mais barato porém não tem finalização então não quer dizer nada mas o ruim tá o ruim ô Igor de quando você sobe anúncio assim dois por conjunto é o que o Facebook ele vai gastar mais em alguns e outros não que nem esse do doutor Laia gastou só 1,70 e tá sendo seu melhor criativo até agora entendeu de hoje no caso gastou 1,70 olha como que tipo o Facebook gasta conforme ele quer entendeu ó 5 5 click 5 click com 1,70 30 centavos o click coisa que ele poderia ter focado em gastar aqui mas não ele deu prioridade para os demais esse que tá com CTR legal esse outro esse outro então tipo assim quando a gente coloca dois conjuntos um conjunto em dois criativos leva mais tempo então aqui você vai ter que deixar um pouco mais o Facebook trabalhar gastar um pouco mais dinheiro para analisar tá porque até então todos estão legais o primeiro dia que ela tava dando no caso sim sim gastou pouquinho ainda gastou pouquinho ainda mas tá indo muito bem tá bom as métricas aí o CTR tá chamando bastante atenção CPM em alguns aí tá um pouquinho caro mais vai melhorando conforme vai bastando o tempo conforme ele vai gastando tá bom então não teve inicialização de compra porque eu fiquei cirmado não não ó eu vou até salvar eu vou salvar essa métrica aqui para você não perder tá coloca aqui INI sai um O INI salvar toda vez que você for ver se teve finalização ou não só selecionar aqui ele vai ficar sempre por último tá você seleciona arrasta aqui para frente aqui e vê qual que teve o custo tanto o custo e a quantidade vai mostrar aqui tá bom a quantidade de finalização você teve uma duas você não teve nenhum beleza entendi então só deixar rodando e só deixar rodar mais tempo aí isso torcer para sair vendo vamos sair vendo aí outra coisa que você pode fazer tá Igor outra coisa que você pode fazer para ajudar sair vendo é o que ó vim aqui em prévia eu vou te mostrar em um tá selecionado aqui em um tá vendo você vai vir aqui ó espera carregar compartilhar e ver com publicação tá vendo ó ver publicação com comentário no facebook clica com o botão direito e abrir em nova página aí cadê não tá liberado pra abrir porque não é crome ó ah tá tá no no firefox é você abre em uma nova guia ele vai abrir aqui ó em uma nova guia aqui é o seu anúncio tá aqui é o seu anúncio tá vendo ó que ele não teve curtida pra você dar uma curtida e não teve comentário como é sua página você pode vir aqui e comentar olá pessoal olha o depoimento do nosso cliente que comprou seu produto e recebeu na sua casa uns sete dias aí você vai aqui ó coloca uma foto ou um vídeo que tem lá no nosso drive e publica faz pelo menos três comentários positivos é mostrando que o produto chegou falando o cliente mandando um vídeo dá pra você publicar e dá também pra você vir aqui ó Igor daqui do business.com que é o ponto facebook se você copiar daqui pra frente esse link e mandar pra qualquer outro perfil seu dá pra você criar um comentário também aqui na publicação um comentário com outra página ou com outro perfil seu então você salva esse link esses quatro links são cinco anúncios que você tá né três seis anúncios salva os seis links e sai fazendo comentário curtindo compartilhando coloca carinha de alegria não isso aqui seria só mesmo fazer o comentário pra dar mais engajamento pra dar mais engajamento o cliente vê porque tipo assim o cliente quando ele vê o anúncio e vê que não tem ninguém falando bem do anúncio ele fica numa dúvida quando ele vê o anúncio e vê lá trinta curtida cem curtida quarenta comentários desses quarenta comentários tem vinte pessoas falando que o produto é bom o que que ele vai fazer ele vai comprar ele vai comprar muitas das vezes ele compra porque ele sente mais confiança ele sente mais confiança eu até vi na na calde ontem o Ayrton montou um site que você consegue comprar comentário alguma coisa assim do tipo é você consegue comprar sim entendeu então tipo assim você você automaticamente você consegue é passar ali pro cliente uma credibilidade a mais a gente sabe que o produto é bom porém no nosso teste criativo não tem como a gente fazer isso eu consigo fazer porque eu tenho mais de cem perfis aqui logado na minha máquina então em meia hora ali eu faço cem comentários faço porém quem tá iniciando não consegue então é onde você pode fazer ali agilizar o seu lado e fazer pelo menos com a sua própria página ou fazer com alguns perfis que você tem ah tem um dez perfis vai lá e faz com dez perfis e manda bala beleza fechou mais alguma dúvida não só isso mesmo vou deixar a coisa e eu vou seguir essa dica que você me deu aí agora fechou meu querido faz em todos tá faz em todos de hoje pra amanhã aí pegue esse tempo aí faz aí eu tenho certeza que o clique no link vai melhorar cada vez mais o CPM também a chance de você fazer venda melhora também tá bom certo valeu valeu tchau tchau o Mel que liberei seu microfone pode liberar e fazer sua pergunta ô Ian eu vi aqui sua mensagem normalmente eu consigo eu consigo usar o m.facebook aí pra abrir aqui nas páginas o que você tem que prestar atenção Ian pra ver se não é o seu Chrome que tá bloqueando tá às vezes o Chrome ele pode estar com alguma coisa ativada ali que ele vai te bloquear então o que você pode fazer você pode entrar pelo Firefox pelo Opera tenta entrar em outras em outros navegadores pra ver se funciona tá entrar com m.facebook pode fazer sua pergunta aí Ian o Ian não Mel vai aí irmão fala Davi boa noite boa noite aí tudo bem boa noite tudo bem obrigado pela paciência que você tem com a gente que é isso irmão eu queria tirar uma dúvida com você eu queria tirar uma dúvida com você sobre aquela a questão do remarket lá que a gente conversou eu criei uma dúvida aqui por quê? criar um pixel pra fazer remarket a gente não deveria usar o mesmo pixel já que tá configurado nessa campanha? não porque tipo assim ó porque no pixel normalmente a gente joga todas as informações de compra tá e no remarket quando eu faço remarket eu não subo com o objetivo de conversão eu subo ali com o objetivo de clico no link tráfego é o objetivo de conversão porém eu utilizo clique no link impressão divulgação de imagem então isso aí muitas das vezes essa informação no meu pixel pode vir a bugar e realmente já aconteceu de eu estar vendendo super bem um produto e do nada eu começo a fazer remarket e parar de vender aí eu vou observar por que parou de vender porque eu comecei a colocar a informação de finalização de clique no link dentro do meu pixel que tava otimizado pra compra então ele perde totalmente a otimização e isso realmente como que eu posso falar isso realmente te prejudica então eu aprendi a fazer um pixel só pra remate que não vai influenciar de nada aquele pixel porque o importante é o público que tá ali dentro da minha fatia de público que eu criei que é o público de page view finalização de compra e pessoas que interagiram com minha página tá bom? Beleza? Fiquei confundida porque eu ainda fiquei um pouco confuso porque se eu gerar um pixel novo ele não vai ter uma coisa da minha página e das ações que gerou tipo assim se eu criar um pixel do zero pra fazer pra quem chegou na minha página durante essa semana que eu fiz as campanhas tipo assim ficou zerado como é que vai colher o dado dessas pessoas? Não, mas é que tá você não vai colher nada você só vai colher se vender se vender porque pra tia entende o que? As informações não tá no seu pixel principal ô Mel a informação não tá no seu pixel principal é do pixel principal que você vai criar o público você vai ter que criar um público do que? de page view um público de finalização criou esse público você não precisa do pixel mais pra nada do seu pixel principal entendeu? pra fazer esse remark então você pode colocar na sua campanha de remark qualquer outro pixel entendeu? eu achava que eu tinha que usar o mesmo pixel por causa da a gente que tava entrando entendeu? você não é obrigado a usar o mesmo pixel não mas se você quiser seguir tipo assim fazer totalmente diferente do que eu tô fazendo vai lá cria com o mesmo pixel seu e manda bala se prejudicar depois a companhia é minha não era só uma curiosidade porque tem certas perguntas que eu gosto de ter clareza essa era não sim é que realmente você tava na dúvida né se ia fazer diferença ou não mas não vai fazer diferença o pixel de fato tá um pixel novo ali não vai fazer diferença não porque o público que você vai estar anunciando já é um público que você já anunciou com outro pixel então não tem um porquê você colocar o mesmo pixel lá novamente pra ativar esse mesmo pixel um novo page view um novo cliente uma impressão de imagem a mais não tá bom mesmo eu criando um público do zero né assim aquelas campanhas que eu pausei eu crio um público do zero de novo né sim ah tá é Davi o filho as duplicações são lá e infeliz doação que teve como é que pode eu acho que é com um debate não mas a galera tava chegando num estranho né eu vou ter que fazer outros testes criativos de novo né é qualquer coisa testa mais criativo né testa um criativo diferente uma abordagem diferente entendi se não melhorou você pode estar testando aí segue esse mesmo critério que você tá ensinando a galera sempre aquele orçamentinho de 30 reais deixa rodando 24 horas no máximo 3 dias se ele estiver trazendo finalização né vai fazer essa paradinha isso aí tá certo tá bom era só isso mesmo fechou é só conseguir ali fazendo aquilo ali que não tem erro não tá bom valeu valeu meu querido fica com Deus aí abração bons testes aí pra ti tá igualmente prontinho pessoal pessoal encerrou aqui as mãozinhas responde todos que estavam ali no comentário tá que tinha feito suas perguntas espero que todos vocês tenham gostado da Cal espero que todos vocês tenham tirado suas dúvidas ou tenha aprendido com a dúvida de quem perguntou tá bom pessoal e outra coisa vamos focar em fazer criativos que tenham conexão com a página de destino ou até mesmo criativos voltados com conexão pro WhatsApp por isso que muita gente utiliza um logozinho do WhatsApp no criativo porque isso cria congruência cria conexão com o que o cliente vai fazer após clicar não adianta você colocar ali o botãozinho do WhatsApp o cliente vai pra uma página que não tem acesso nenhum ao WhatsApp então o cliente fica assim poxa eu queria entrar aqui pra tirar uma dúvida com o cara mas cadê onde que eu entro onde que eu clico pra falar com a pessoa entendeu então tem que ter essa conexão tá bom pessoal agradeço a todos que ficaram até o final uma boa noite início de noite pra todos e até a próxima aula pessoal a próxima live tchau tchau fica com Deus tchau